Muito bem, meus amigos e minhas amigas, telespectadores da nossa Santa Cruz TV, eu estou agora aqui com a presença do João Maia, vou chamá-lo de deputado ainda, né? João Maia, presidente do PR. João Maia, como é que você avalia a inauguração dessa importante obra aqui da cidade de Santa Cruz através da administração atual da prefeita Fernanda? Como é que você avalia a importância dessa obra para o município como a cidade de Santa Cruz? É uma obra linda, feita com muito cuidado, eu acho que num bairro que estava precisando de um lugar para as pessoas compartilharem, e eu estou aqui assim muito feliz, porque eu ajudei a viabilizar os recursos. E como eu disse, a vereadora Gilcele, ela todos os dias me ligava perguntando, eu e recurso para a Praça da Bíblia? Aí quando eu vim aqui e vejo o povo todo junto, vejo esse momento de alegria, eu fiquei tão feliz, sabe? A obra ficou tão bonita. Essa aqui é a vantagem de Fernanda, sabe? Você coloca emendas para cá, eu coloquei várias, mas você coloca emenda e você tem a certeza de que a obra vai sair e vai sair bem feita. Esse é o caso da Praça da Bíblia. É muito bom a pessoa ver que a população aceitou bem uma obra que foi, né, lutar, que foi investida nela, exatamente para o bem da população, e é bom ver que o povo aceitou, foi bem aceito, né? Não, e você vê uma integração, né, entre os evangélicos, católicos, é um momento, assim, especial para Santa Cruz. Estou muito feliz de estar participando dele. Ok, João Maia, muito obrigado pela sua participação e sucesso aí na sua carreira política. Eu que lhe agradeço, amigo. Lenilson Oliveira, acabei de conversar aqui com o João Maia, direto para Santa Cruz TV. Um abraço. Tchau. 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 Obrigado.